a dj vai cheia 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 todo mundo e eu fredo em uma coisa Solta o corpo! Eu quero ver você abalando no pagode Toda produzida de tabuinha, com decote de sainha Rodadinha rebolando até o chão Solta uma transforma de tremendo avião Posso no meu pagode e me levou até a lua Sonhei com você essa noite toda noite Chamando de amor, de paixão Cada você sabe balançando o coração É o pagode, é o pagode É o pagode, é o pagode É o pagode, é o pagode